Olá o bobão indo embora Se lascou a trouxa Vazando Ai meu Deus, hoje que nós vai dar rolezinho de hand rover Caceta meu irmão Ai como eu esperei por esse momento Bora, bora, bora galera Galera mano eu tô saindo aqui muito rápido Eu já volto pra conversar com vocês mano Não saiam daí, por favor Bom galera, cheguei aqui em casa Sei que vocês devem estar me perdidos sem entender nada Vi o Léo subindo a escada Peguei o carro dele E mano, eu tenho um porquê O Léo entrou na lista de uma das pessoas que podem ser um intruso Ou uma das pessoas que está por trás de todos os planos Por trás da casa Então, o que eu tô fazendo? Me vingando um por um Vai chegar a hora do Renato, vai chegar a hora de cada um Se fosse o menino da casa Vai chegar a hora de cada um E essa pessoa começa com o Léo Então mano, já tá tarde, já mais de meia noite Amanhã a gente volta que eu vou mostrar o que eu vou fazer E a vingança é algo muito bom Só que tem um problema Eu não sei se foi o Léo Se o Léo tem alguma coisa a ver Mas ele está sendo afetado Então bom dia galera Hoje eu vou fazer uma aventura com o carro do Léo Porque vocês viram que eu peguei o carro dele ontem à noite escondido E agora já é outro dia Já amanheceu E a gente vai fazer uma aventura muito louca Hoje eu vou fazer uma sequência de vídeos agora Que está vindo no canal que vocês vão ver Que é uma surpresa para minha avó Então mano, já fica ligado no canal Mas enfim Vamos que a gente vai fazer uma viagem com a Hand Rover Bom galera, enfim Então o que eu vou fazer? A gente já está em outro lugar aqui O carro está aqui A gente acabou de tomar café da manhã Tá ligado? Então agora a gente vai para o Mandagori Que a Isadora Borges Bora Partiu? Partiu Vamos para o Mandagori Porque hoje galera A gente vai fazer um negócio muito legal Também estamos na companhia da nossa saudosa morena Carol Mandaril Você é fã deles? Deles Deles Sim Isso aqui é uma piada Enfim Vamos entrar para o carro Vamos ir para o Mandagori E daqui até o Mandagori É uns 40 minutos Então bora partiu Fazer uma viagem com o carro do Léo Que eu peguei escondido Só que eu fui meio burro Que eu peguei o carro deles E deixou o meu lar Mas enfim mãe Vamos pôr esse vlog Isso vai estar muito da hora É Comfortável Como assim Carol? Não Como assim Carol? Não estou te entendendo Uai Vai falar que você é super inteligente Oi nego Bruno Oi Bruno Você é que está no meu carro Eu Você pegou meu carro Não Nem mente Está louco Está doido Bruno Você pegou meu carro Bruno Está louco Léo Você acha que eu peguei o seu carro? Para todo mundo aqui da casa Perguntei para o Coronado Pode demitir o Coronado Por que? Perguntei para o James Se ele pegou meu carro Porque meu carro não está aqui Ué Falei de manhã Fui à pandemia Peguei até o carro do que Impressado Porque a Porsche estava com pneu ruim Sério? Será que não foi um intruso? Não Tem intruso caramba Você que é intruso Você que pegou Seu carro está aqui Como você está? Eu estou de Uber Está de Uber Uber era no 20 Vou falar com você Te juro Se eu parar o meu tempo Eu já perguntei para todo mundo de casa O Renato falou que foi você O Renato ficou aguentando Se eu parar o meu tempo Para olhar na câmera Para saber que foi você Mano Eu vou ficar bravo Não, viado Calma Não precisa Não precisa fazer isso Não precisa se equivocar Sabe o que aconteceu? Eu vi o seu carro ontem lá E ele estava meio sujo Eu peguei e trouxe para lavar Que rato É um rato, moleque Não, só foi para lavar Só, viado Só foi para lavar Você não avisa Você deixou preocupado, mano Viado, não Mas aí eu aproveitei Como que você pega o carro da pessoa E tipo, desaparece Não, mas ó Eu vou explicar Eu peguei para lavar, né Só que daí, viado Você não está ligado do que aconteceu, mano Eu estava passando na frente do lake E eu tive que parar lá Porque o carro parou lá E eu tive que parar um lake Até umas duas da manhã Com o carro É, viado Mas aí, não, relaxa Relaxa que as meninas que entrou Relaxa que as... O Renato estava certo O Renato, mano O Renato foi luta Se eu pegar no carro Foi na rebota Desperdade Você fugiu Não, calma Relaxa que as meninas que entrou Era tudo de boa Só uma que vomitou Uma vomitou aqui Mas está de boa Tá louco Nem foi errado Calma, olha Estou chegando aí, Léo Estou chegando aí Estou indo aí, mano Me desculpa, mano Eu sei Não, 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 não Está louco? Está doido? Está doido? Sai fora Não, está doido Eu estou chegando aí Estou chegando Mano, me perdoa Estou chegando Eu tenho uma boa desculpa Relaxa Relaxa Galera, ferrou E aí, Carol? Eu não sei de nada A culpa é sua A culpa é minha Você que pegou E obrigou Eu vou buscar lá Carol, vou botar na barra Galera, é o seguinte Vou voltar lá Vou voltar lá Para a casa dos meninos Chegando lá Menino Chegando lá Eu vou tentar fazer Com que o Léo me perdoe Me desculpe, mano Leva um chocolate para ele Hã? Leva um chocolate para ele Um chocolate Será que ele vai ficar mais calmo? Tá, isso aqui eu tenho que Me abastecer o carro Que eu peguei o carro Com o tanque cheio E está acabando a gasolina Então, bora Porque Eu tenho que deixar vocês no shopping, né? Sim Vida de madame Você me sobresenta Ah, acredita Ela chegou de Ibaume Bora Galera, estou chegando aqui na casa É o seguinte Eu tenho que tomar muito cuidado, mano Porque Ninguém pode me ver, tá ligado? Eu estou com o Du aqui Eu peguei o Du ali Du, você acha que... O que é aquilo? O que? Fudeu, fudeu, fudeu O que foi? Nossa, Pia Nossa, Pia Tem que eu estar aqui com isso Segura aqui Ah, Pia O que? Pia, o que está acontecendo? Não! Pia, o que está acontecendo? Pai, Bruno! Pai, Bruno! Lí, Bruno! Não! Vai! Não! Não! Bruno! Não! Que graça ferrada! Pai, brada! Pai, brada! Pode ir, pode ir! Pode ir! Pode ir! Não! Vai, vai! Taca, toca! Taca! 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 Eu quero ver ele! Não! Não, piado! Eu não falei! Eu quero ver ele mexer comigo, pai! Que asso! Eu quero ver ele mexer comigo! Vai, joga na uma! Joga mais uma! Joga mais uma! Joga mais uma! Node vou fazer a marcação, só Сергão! ي 애� дорог將 dreams! Joga mais uns réuss. Zin anthropocentos mais grandes. Não teria problema. Despertar bota! Para receber sugestões falsificações... Närm already vai ao largo do dia! Eu acho que ele não! Legenda Adriana Zanotto